E o Moji Elbor vai ficar sem um reforço importante. O armador argentino Christian Cortez vai ficar afastado por seis meses para um tratamento. Hoje o time tem um jogo decisivo aqui na cidade. Se passar pelo Vila Velha, a equipe ganha pontos e se classifica para os play-offs. A bruxa que anda solta por aí parece não abandonar o Moji Basquete. A má notícia agora é que o armador argentino Christian Cortez deve ficar por cerca de seis meses fora das quadras para cuidar de um problema na panturrilha, que é o que tem causado as lesões no tornozelo esquerdo do jogador. Ele decidiu se tratar lá na Argentina. Estou com um problema muscular na panturrilha esquerda, que está atrapalhando o meu correto funcionamento do meu tornozelo esquerdo. Então vou ter que fazer um tratamento primeiro de regeneração muscular na panturrilha. E depois vou ter que fazer um trabalho de força para voltar a fortalecer a panturrilha normal. E vou ter que fazer um tratamento. Vou ter que viajar para a Argentina, fazer lá. Tinha a possibilidade também de fazer em Brasil. Mas, por muito acordo com o Chimi, achamos melhor por aí fazer na Argentina. Vai ser um tratamento que pode durar até seis meses. Por aí pode ser um pouco menos, por aí pode ser um pouco mais, porque é uma lesão muscular um pouco crônica. Mas, achamos melhor fazer lá, vou fazer com um médico de confiança meu, vou estar perto da minha família, por aí para uma recuperação também. É melhor sentir esse, não sei, estar em seu lugar, com sua família. Então, achamos, em muito acordo, melhor fazer lá e manter, lógico, o contato. O contrato dele, assim como o de todo o elenco, termina em maio. Por isso, as palavras têm um sabor de despedida. Lógico, para mim, imagina, deixar o Chimi sem terminar a temporada, é um golpe duro, triste. Mas faz parte do esporte. As lesões são complicadas e é triste, realmente, deixar o Chimi sem terminar. Mas, lógico, vou seguir, vou estar ligado, vou falar com os caras todos os dias, para saber como vai. Ah, e desejo o melhor, vai ser da Argentina, mas meu coração vai estar aqui. Além de Cortes, o técnico Paco Garcia não vai poder contar com o armador Gustavinho, com uma fratura na mão esquerda, e o pivô Fabião, que não vai precisar passar por cirurgia, mas deve ficar fora da temporada. A expectativa é que três meses de fisioterapia sejam suficientes para se recuperar da lesão no joelho. Enquanto isso, o time fica com nove jogadores. Três garotos da base precisaram participar do treinamento. E, apesar dos desfalques, a intensidade não diminui. É, agora tem que treinar cada vez mais, né? Para cada um dar um pouquinho a mais do que ele tem aí, aquele fôlego a mais, para compensar os desfalques. Mas acho que a tônica do nosso treino sempre foi essa, assim, né? Um treino pesado, de vez em quando sobram o cotovelo para cá, machucam ali, mas isso é normal. Para continuar sonhando com uma vaga nos playoffs, a equipe precisa fazer o dever de casa e vencer o Vila Velha e o Minas. Motivação maior ainda de quem não vinha sendo aproveitado e agora tem a chance de mostrar serviço em quadra. Eu venho trabalhando a temporada inteira esperando esse momento. Infelizmente aconteceu por causa de algumas lesões de companheiros. A gente não deseja que ninguém se machuque, mas a gente sempre espera aparecer a nossa oportunidade. E, graças a Deus, a minha está aparecendo agora num momento muito importante do campeonato. A gente deseja uma boa sorte aí para o time.